Hoje estou aqui, ó Pai, em oração Para suplicar a Tua proteção Sei que os problemas sempre surgirem Em meu viver Sei que estarás sempre comigo adeus Como no passado os outros filhos semelhos Tantas vezes conversou com Abraão O Pai da fé Senhor Eu sei que sempre estarás comigo Jamais irás abandonar Teus filhos Quando as provações vierem me abater Senhor Eu sei que não mereço Teu perdão Por tantas vezes fiz chorar Teu coração Mas compreendi que tudo que fizestes Foi por amor Eu sei que sempre estarás sempre comigo adeus Como no passado os outros filhos seus Tantas vezes conversou com Abraão O Pai da fé Senhor Eu sei que sempre estarás comigo Contigo Jamais irás abandonar Teus filhos Quando as provações Quando as provações vierem me abater Senhor Eu sei que não mereço Teu perdão Por tantas vezes Por tantas vezes fiz chorar Teu coração Mas compreendi que tudo que fizestes Fizestes Senhor Eu sei que sempre estarás comigo Jamais irás abandonar Teus filhos Jamais irás abandonar Teus filhos Quando as provações vierem me abater Senhor Eu sei que não mereço Teu perdão Por tantas vezes Por tantas vezes fiz chorar Teu coração Mas compreendi que tudo que fizestes Foi por amor Foi por amor Foi por amor Foi por amor Por amor Teu coração Amém 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 Obrigado.